Estamos retornando nesta última entrevista com o Anderson Neves, durante uma semana a gente conversou com ele no dia em que lançou o seu catálogo comemorativo aos 25 anos de estrada. E a gente pergunta, os próximos 25, eu sei que prever o futuro é difícil, mas com toda essa energia, com toda essa experiência, com toda essa garra que você sempre teve, dá para prever algo? Bom, o Che foi uma figura que eu sempre me inspirei, porque ele sempre teve muita coragem. Se a gente analisar a época dele, a luta dele, sair do vale, ir para o rio, do rio para a Europa e se tornar um dos maiores pintores do mundo, com toda a tecnologia, com força e coragem, é impossível descrever o que pode acontecer. As oportunidades vêm, vão, então a gente tem que estar muito ciente, muito lúcido de cada passo. Então espero estar preparado para o futuro. Essa é a minha mensagem, acho que tudo é questão de preparação. A questão, são quatro cidades que assistem a Vale TV, aqui no Vale dos Sinos, as prefeituras podem manter contato contigo para, por exemplo, participar de uma feira do livro, de algum evento específico de artes em suas cidades, como é que faz? Sim, que nem eu tenho um assessor, pode entrar em contato através do número, 3527-3210, ele vai estar organizando a agenda daí. E eu estou aberto, sabe, as oportunidades que vêm de outras cidades, se eu tiver a agenda no momento, tem como cumprir, sim. A meta agora seria lançar e talvez uma viagem à Europa. Mas vamos ver o que é o destino, o que é a vida, né, vem e como é que vai se abrir essas, né. Eu acho que o passo a gente está dando, né, e agora tudo pode ser possível, né. Bom, eu vou prever aqui muito trabalho, pela qualidade do teu catálogo, vai te abrir muitas portas, né, além das que já abriram no decorrer desses 25 anos, e com certeza muito trabalho pela frente. Quero te agradecer, parabenizar, desejar a luz divina no teu caminho. Muito obrigado, eu vou precisar, porque sozinho ninguém faz nada, né, e sem uma ajuda, uma luz divina mesmo, não tem continuação, né, porque o processo da arte é algo um pouco solitário, apesar de, às vezes, tu ter toda uma equipe para organizar, tu tem que ter uma força de espírito muito grande, acreditar muito, né. Hoje vocês vão ver através de alguns trechos, de algumas cartas, né, que o Frederico me mandava, sempre próximo do meu aniversário, que é agosto, 17 de agosto, e era o que me alimentava, sabe, tipo assim, o ano começava ali, ali era, eu não fazia uma festa de aniversário, fazia uma exposição, e essa exposição é o, sabe, sempre uma por ano, mas sempre pensada, estudada, pesquisada, e agora também, estou nascendo de novo, é um outro momento, outra fase, uma grande comemoração. Muito bem, muito obrigado, sucesso, e conte com a gente sempre. Obrigado, vou sempre precisar desse apoio de vocês, muito obrigado. Encerrando assim, esta série de entrevistas do nosso encontro marcado desta semana, com o artista plástico Anderson Neves, que lançou este lindo catálogo, que você pôde conferir durante as entrevistas desta semana. Voltamos na segunda-feira com mais uma personalidade da nossa região. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho